Eu posso sentir Estará mesmo alguma coisa diferente a mim Eu posso sentir Eu posso sentir Tem certeza que o poder de Deus está aqui Está em você Está em mim O anjo de Deus está voando sobre nós Eu posso ouvir a sua voz O anjo de Deus está voando sobre nós Eu posso ouvir a sua voz A gente não encontra o pai de mar Vai crescer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É Deus a vida pra te acender A gente abre o fogo Vai me dar Vai me ser Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É Deus a vida pra te acender Jesus está passando e pede o que você quiser Pela fé Pela fé Pela fé E sei que hoje Ele vai curar tua dor Por amor Por amor O impossível Jesus pode resolver Basta apenas você crer O impossível Jesus pode resolver Basta ter mais força e crer A gente não é o povo, vai queimar, vai crescer Jesus é força e poder, a nossa lei é fogo e oração É praça, minha praça, sem ter A gente não é o povo, vai queimar, vai crescer Jesus é força e poder, a nossa lei é fogo e oração É praça, minha praça, sem ter A gente não é o povo, vai queimar, vai crescer Jesus é força e poder, a nossa lei é fogo e oração É praça, minha praça, sem ter A gente não é o povo, vai queimar, vai crescer Jesus é força e poder, a nossa lei é fogo e oração É praça, minha praça, sem ter É praça, minha praça, sem ter